Já mexeu comigo na primeira vez em que eu vi o seu olhar Depois que eu peguei aquele anjo nos meus braços Não tinha como não amar O tempo passou e o casal não rolou A gente não sabe quem fica ou quem vai Mas a princesinha lindinha do pai Como é que faz? Como é que faz? Quem vai levar a princesinha na escola? Quem vai abraçar quando ela chora? Quem vai ajudar ela a guardar os brinquedos? Ficar do seu lado quando sente medo? Quem vai levar a princesinha na escola? Quem vai abraçar quando ela chora? Quem é que vai? Quem é que vai fazer o meu papel de pai? Aguenta coração! Essa vai pra todos os pais de menina do Brasil É bailão meu filho! O tempo passou e o casal não rolou A gente não sabe quem fica ou quem vai Mas a princesinha lindinha do pai Como é que faz? Como é que faz? Quem vai levar a princesinha na escola? Quem vai abraçar quando ela chora? Quem vai ajudar ela a guardar os brinquedos? Ficar do seu lado quando sente medo? Quem vai levar a princesinha na escola? Quem vai abraçar quando ela chora? Quem vai ajudar ela a guardar os brinquedos? Quem vai ajudar ela a guardar os brinquedos? Quem vai levar a princesinha na escola? Quem vai abraçar quando ela chora? Quem vai ajudar ela a guardar os brinquedos? Ficar do seu lado quando sente medo? Quem vai levar a princesinha na escola? Quem vai abraçar quando ela chora? Quem vai abraçar quando ela chora? Quem é que vai? Quem é que vai? Fazer o meu papel de pai 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 E aí